Muito bem, vamos agora dar um pulo até Campo Grande, fazer o contato com a CBN Campo Grande. Meu amigo Gerson Vassoff já está a postos aí. Gerson, o que é destaque nesta manhã aí na capital? Bom dia. Bom dia para vocês, El. Bom dia para todos aí em Três Lagos. O destaque que eu vou levar para vocês é falar um pouquinho sobre o nosso Pantanal. A gente tem visto aí o combate aos incêndios por lá, que já estão bem mais controlados se comparados com os anos atrás, onde nós vimos aí os picos e vários fogos de calor lá na região pantaneira. A gente sabe que também o clima que deu aí uma amenizada, essas baixas temperaturas nos últimos dias também contribuiu para esse combate. E agora nós temos mais informações sobre a região pantaneira. Bom, agentes da Polícia Federal, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IPAMA, identificaram, tá, os agentes dessas duas instituições, identificaram que ao menos 30 incêndios no Pantanal e no Mato Grosso do Sul foram provocados por ação humana, tá? Só neste ano, tá? Tudo isso só neste ano. Após ter chegado a zero, o número de focos voltou a subir na região. Nesta segunda, nesta semana, no início dessa semana, 61 pontos de calor foram registrados por satélite por lá, mas a informação é essa. Então, ao menos aí 30 incêndios no Pantanal e no Mato Grosso do Sul foram provocados por ação humana. As informações foram obtidas após peritos técnicos da Polícia Federal e também do IPAMA irem até os pontos de ignição, que são os locais aí onde iniciaram as chamas. A gente apurou também que o Ministério Público de Mato Grosso do Sul tem 11 inquéritos abertos para apurar as autorias dos incêndios na região Pantaneira. Por imagens de satélites e além do que eles estão pesquisando por lá, a Polícia Federal conseguiu constatar resultados, então, da ação humana no início desses incêndios. E falando ainda sobre as investigações por lá, o Ministério Público, dos 30 locais apurados, na verdade, pela Polícia Federal, 12 sobrepõem áreas de fazendeiros no Pantanal. Então, que são esses fazendeiros, eles são investigados, inclusive, pelo Ministério Público, por serem proprietários de imóveis rurais, de onde começaram esses incêndios que afetaram o nosso Pantanal. Segundo o Ministério Público, as causas do fogo ainda não foram identificadas e caso seja provado que houve incêndio intencional, os proprietários podem responder por crime ambiental. A investigação, um desses 12 incêndios também que começaram por lá, já constatados pelo Ministério Público, começou aí, o que o Ministério Público identificou por lá? Que um desses 12 incêndios começou após pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul perderem o controle das chamas durante uma queima científica. Também, segundo a apurada, a instituição realizava ali a pesquisa justamente para entender a dinâmica do fogo lá pelo bioma. O incêndio foi provocado durante um estudo do núcleo de estudo do fogo em áreas úmidas, isso aí da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Esse é apenas um dos focos de calor que veio por descontrole de ação humana, mas tem vários sendo investigados por lá. E, lógico, a penalidade será feita, de acordo com o Ministério Público, quando toda essa investigação terminar. O fato é, a Polícia Federal e o Ibama estão lá no nosso Pantanal para verificar, fazer essa perícia lá do local. E, por enquanto, pelo menos aí 30 áreas, já foi constatado que elas foram provocadas por ação humana, de acordo com a Polícia Federal e com o Ibama por lá, Israel. Pois é, Gerson, é importante a sua participação e trazendo isso a destaque. Inclusive, eu coloco isso aí para dentro de casa. Neste final de semana, conversando com o meu pai, por telefone, ele falava, ele ouve muito a CBN, está acompanhando os noticiários, fala-se muito do incêndio no Pantanal, mas não se fala de quem são os autores. E agora vem o Gerson e traz essa resposta. Ou seja, pessoas serão punidas. A Polícia Federal, o Ibama, faz esse trabalho de investigação. Já se sabe que o incêndio foi provocado. Quem provocou? Essas pessoas serão penalizadas. Agora, o que me chama a atenção, Gerson, é que, poxa vida, vem ano e passa ano, nós estamos sofrendo uma crise hídrica, nunca é passado, né? Há 12 anos o Pantanal não está seco como está agora. Só que esses incêndios, meus amigos, já faz muito tempo que acontece. E mesmo assim, ainda existem aqueles que ateem o fogo e aí perde o controle. É impressionante. Gerson, tempo seco por aí na capital também? Olha, aqui o clima está bastante quente já aqui em Campo Grande. Inclusive, ontem nós tivemos imagens aqui de uma área que pegou fogo aqui em Campo Grande. A gente ainda não sabe se foi também por ação humana ou se foi pelo próprio clima, que está muito seco e também as altas temperaturas por aqui. Mas, de fato, hoje, pela manhã, eu fui lá conferir. Fui lá um terreno que estava todo carpido, apesar, mas com esse tempo seco, tinha muita vegetação seca ali nesse terreno também. E acabou ali, pegando fogo ontem à noite aqui em Campo Grande, na Avenida Gurimax, ali. Assustou muito os moradores da região e eu fui lá verificar isso durante a manhã. Mas é o que eu venho te falando, Israel. A gente tem, todos os dias aqui, diversos alertas do Instituto Nacional de Meteorologia avisando sobre a baixa umidade do ar aqui em Campo Grande, que fica na casa dos 30% a 20%. Realmente muito baixa. A gente relembra a importância de se hidratar. E também, além disso, as temperaturas voltaram a subir aqui na capital. Nós já temos aí, todos os dias, os termômetros batendo acima dos 30 graus aqui em Campo Grande. A mínima para hoje foi de 19 graus. Nós tivemos essa temperatura durante a madrugada e início da manhã. E agora está 27 graus aqui em Campo Grande. A máxima esperada para hoje é de 30. E a gente continua acompanhando essa situação aqui da capital. Mas, por enquanto, o tempo seco e calor por aqui.